Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal, no vídeo de hoje vamos falar mais uma vez sobre o casal Fernando Zor e Mayara, só que dessa vez pessoal é uma notícia muito boa, principalmente para quem é fã do casal e torce para eles ficarem juntos, na noite de ontem eles finalmente reataram o namoro, mas antes de continuar com a notícia eu peço que deixe o gostei aí no vídeo, pois só assim o YouTube entenderá que gosta e te mandará novos vídeos, se não for inscrito do canal se inscreva e ative o sininho das notificações. É pessoal, notícia boa para quem é fã do casal Mayara e Fernando, na noite de ontem durante um show da dupla Fernando e Sorocaba na cidade de Anápolis, Goiás, Fernando Zor informou a todos que seu namoro com Mayara finalmente foi reatado e os dois estão juntos novamente. E aí pessoal, o que vocês acharam disso? Vocês gostaram? Comentem aí embaixo, tá bom? Vale ressaltar pessoal que ainda no início da tarde de ontem Mayara que havia deixado de seguir Fernando no Instagram, tinha voltado a seguir ele e creio eu que nesse momento os dois já tinham se acertado e já estavam juntos novamente, porém eles ainda não tinham divulgado isso para ninguém. O anúncio da volta de namoro de Fernando foi feito no palco para toda a multidão ali presente. A dupla Fernando e Sorocaba estava cantando aquela música Que Pescar Que Nada e Fernando resolveu brincar com um pedaço da música que dizia Que pescar que nada, vou matar a fome, lá ninguém se mete e lá vai ter sete para cada homem. Após essa parte da música, ele disse Eita musiquinha mentirosa Sorocaba Hoje que eu trouxe meu sogro aqui para o show, você vai ficar cantando um trem desse? E Sorocaba respondeu Ah, você trouxe seu sogro? É o pai da Mayara, da Mayara e Maraíza? Retiro tudo o que eu disse Marcos Cesar, pai das cantoras, também registrou os momentos nas suas redes sociais E não parou por aí não pessoal, no show ele ainda dedicou a nova música Casal Perfeito Abre aspas A uma pessoa muito especial Fecha aspas Que possivelmente é para Mayara Bom pessoal, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e comentem aí embaixo o que acharam, tá bom? Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo, valeu e fui!